Mãe, meu nome é Michael, meu filho é filho, eu tenho 17 de 12, e nós estamos juntos já há 23 anos, nós fazemos 24 anos, nós fazemos 17, já colocou o empresário da nossa família, e ele até dá pra Jesus, é a mulher, e ele fica lá os membros dele. Eu preciso de ti, te encontrar de pobre jeito, pra acertar e conversar, Depois andar de contorrento, Eu preciso respirar, no mesmo ar que te rodeia, E na época ter, o mesmo som que te rodeia, Eu preciso te contar, e outra vez te ver sorrir, E voltar dos morrinhos, Já não vai perder, Sentimentos que sentir, Eu preciso descobrir, A emoção está contigo, Eu sou o amanhecer, Que feliz da polícia, Como um dia de domingo, Eu preciso, E atravessar, As pessoas, Mas se não a conhecer, E na época ter, Eu preciso, Um dia eu preciso, Um dia eu preciso, Mãe, meu Deus, E só para conversar, Eu preciso de ti Te montar de coragem Pra se cantar no rezar Eu vou cantar de contamento Eu preciso estirar No meio do mar que te gozeia E na vela inteira fé No meio do sol que te gozeia Eu preciso te tocar E onde a gente quer sorrir E voltar ao sonho Já não dá pra se ver Não sei o que eu me senti Eu preciso te sorrir Da emoção de estar contigo Eu só amanhecer Primeira vez que acontecer Como um dia de domingo Tudo vai ficar a conta da emoção Pode contar Que a vida é sempre ser Onde o amor se não faz Onde o amor se ainda cedo Todo mar, o mar, o mar Onde o amor se não há emoção Onde o amor se ainda cedo Onde o amor se ainda cedo No coração